Por que alguns carros e marcas são deletadas de alguns jogos? É verdade que certas marcas não querem sua imagem ligadas a corridas ilegais? Você vai descobrir todos os problemas envolvendo Toyota, Honda, Ferrari e outras marcas. Então já deixe o seu like. Capítulo 1. Por que disso? As marcas citadas anteriormente são algumas das marcas que já recusaram que seus veículos fossem colocados em algum jogo de corrida. Cada uma delas teve um motivo diferente e que vamos falar no vídeo. E acabou proibindo seus carros em alguns jogos. Mas fechando contratos de exclusividade para outros. No final toda marca acaba entrando em um acordo com um jogo ou outro. Geralmente com uma lista enorme de exigências que devem ser cumpridas pelos desenvolvedores. Vão ter casos de jogos que tiraram funções, tiveram que se adaptar para incluir certas marcas. Mas no fundo, um bom dinheiro é sempre bem-vindo. No caso, para exclusividades. Em certos casos, provavelmente dinheiro não resolva. Que é o caso do GTA. GTA não tem carros reais. Apenas paródias. Que marca gostaria de ligar sua imagem com um game como GTA? Mas o foco não é GTA e sim games de corrida. Capítulo 2. Problemas com a Toyota. Em 2019 foi lançado o tão aguardado Need for Speed Hit. Com uma competição oficial que acontece de dia e durante a noite corridas ilegais. Só que as pessoas começaram a notar uma coisa. Não tinham veículos Toyota. Não só o Need for Speed Hit, mas o Need anterior, o Payback, não contava com, por exemplo, o tão aguardado Toyota Supra MK4. Sendo que o seu anterior teve o 2015. Todos intrigados para saber o porquê, um fã foi lá e perguntou no Twitter para a Toyota o porquê não tinha carros dela no novo Need. E ninguém esperava que a Toyota iria responder. Abre aspas. Não estamos lá. Você pode encontrar nossos carros no GT Sport, que não promove corridas de rua ilegais. Fecha aspas. E é claro que o pessoal do Need não ia deixar barato. Foram lá e responderam o tweet da Toyota com... Pfff. Nerds. Entre aspas. Provavelmente alguém que cuida da conta da Toyota no Twitter fez isso com uma grande piada. Pois é só a gente lembrar do grande Toyota Supra do Brian, do Velozes e Furiosos, de 2001. Para perceber que não faz sentido ela se preocupar com corridas ilegais, tanto nos jogos quanto nos filmes. Até porque Velozes e Furiosos e jogos da época fizeram a muita gente gostar da Toyota e tornar o Supra um dos carros mais icônicos. Ou será que o politicamente correto chegou também para as marcas de carros? Depois disso, a Toyota foi lá e lançou uma nota oficial falando que ela entendia que o pessoal queria ver os carros dela em vários games. Mas que naquele momento eles não pretendiam expandir para nenhum outro jogo, a não ser que fosse o Gran Turismo Sport. E aquilo sobre corridas ilegais no Twitter, eles não estavam falando tão sério não. A verdade é que parece que a lista de jogos que tem veículos licenciados da Toyota vem cada vez diminuindo com o tempo. O porquê disso não fica claro. Os boatos que rolam é que existe algum tipo de acordo de exclusividade entre a Polifone Digital, desenvolvedora do Gran Turismo, e a própria Toyota. Até porque a Toyota é a patrocinadora oficial do FIA Gran Turismo Championship. O Toyota Supra MK4 ficou fora do lançamento do Forza Horizon 4. E depois de muitos fãs pedirem e reclamarem a ausência do modelo, meses depois o veículo chegou em uma atualização. Teorias da época apontavam o possível alto custo de licenciamento de certos modelos e também contratos de exclusividade. Outras teorias iam além, dizendo que Forza Horizon 4 só liberava carros de marcas que concordavam com corridas em festivais. O que não faz muito sentido, até porque elas são na rua. E uma que não ficou de fora foi a Honda, com boatos do Need for Speed Underground 1 e 2. E olha esse novo game que eu tô jogando, galera. É um jogo em mundo aberto que mistura. Um mundo alienígena com velho oeste, ou seja, cowboys com alienígenas. É um jogo completamente mundo aberto, com história, diálogo e é um RPG. O nome é Exoplanet First Contact e já está disponível na Steam. Por enquanto ele tá em acesso antecipado, ou seja, ele está em desenvolvimento, mas você já pode comprar e jogar. Ele já tá muito completo, mesmo estando em Early Access. E eu nunca vi um jogo tão incrível que mistura cenários antigos com coisas futuristas. Fora todo cenário maravilhoso tem itens de exploração, personagens memoráveis, diálogos incríveis. Eu recomendo esse jogo porque ele tem muita coisa. A cada nova atualização, novos recursos são adicionados e eu convido vocês a clicarem no link na descrição para conhecerem a página da Steam com mais informações e adicionarem na sua lista de desejo. Exoplanet First Contact Capítulo 3 Os boatos da Honda Voltando no tempo, lá pra 2003 e 2004, quem nunca jogou o Need for Speed Underground 1 e o saudoso Underground 2, que na minha opinião é o melhor. E provavelmente você já notou que nas ruas de Bayview e de Olympic City, não tem polícia. As perseguições policiais tinham sido o marco do Need for Speed antes do Underground. E não ter eles no Underground seria, no mínimo, suspeito. E o próprio sucessor do Underground 2, o Most Wanted, foi marcado justamente pela polícia. Tem gente que fala que escolheram tirar a polícia do Underground 1 e 2 para focar mais na corrida e na personalização dos carros, nesse universo de oficinas. Mas tem outros boatos que rolam sobre isso envolver a Honda. Não é nada confirmado, mas os boatos dizem que a Honda teria falado que só liberaria os seus veículos se o jogo não tivesse polícia. E por isso o Underground 1 e 2 teve que se adaptar e tirar os policiais. Isso porque, nessa teoria, eles estariam achando que seus veículos sendo perseguidos pela polícia poderia passar uma mensagem negativa sobre a marca. E que vamos combinar que não tem nada a ver. Mas vai explicar isso para pessoas que não entendem sobre jogos. Uma teoria que reforça isso é no Velozes e Furiosos 1, com os carros dos ladrões, sendo Honda Civics pretos. Mas você já reparou que não tem o logo da Honda em nenhum lugar desses carros? Seria coincidência? Ou apenas uma teoria mesmo? No caso da Honda são boatos, mas confirmações da Ferrari e da Porsche vão te surpreender. Capítulo 4. As exigências da Porsche. Os veículos Porsche já apareceram em vários jogos de corrida ao longo dos anos. Mas o que realmente destaca é a marca super criteriosa quanto a isso. Até no próprio Need for Speed de 2009, a Porsche não liberou seus veículos, pois estava preocupada que o jogo não representasse a filosofia da marca. Mas em 2011, no Need for Speed The Run, eles já liberaram os veículos, mas sempre em cima, historiando tudo para ficar do jeito deles, com muita cautela. E no Need for Speed Payback, eles tinham uma Porsche 911 carreira RSR, e que teve que ser renomeado para Derelict 911 RSR, por conta de restrições de licenciamento da Porsche. Já para liberar os veículos em outros jogos, a Porsche estava sempre em cima, sempre fazendo exigências. Por exemplo, no Gran Turismo Sport, a Porsche liberou seus veículos, mas só depois da Polyphone Digital, se comprometer a criar uma representação fiel da Porsche. Já no Forza Motorsport 7, ela exigiu que o jogo representasse uma simulação realista de direção, que foi para garantir que a marca ia ser representada no caminho certo. E no Assetto Corsa, a Porsche só liberou depois de exigir que a equipe do jogo trabalhasse em colaboração com a equipe de engenharia da Porsche. Então se você tem um jogo de corrida e quer colocar a Porsche, pense duas vezes, pois eles vão ficar em cima. Muitos outros jogos também não conseguiriam colocar Porsche, por conta de um contrato exclusivo da EA Games, que tinham diversas regras, mesmo você não sendo da EA. Fora o dinheiro e as regras, a alternativa de muitos games foi colocar veículos roof, muito parecidos com as Porsches, ou simplesmente deixá-los de fora. Regras, regras e mais regras, porém, a Porsche apareceu no Cyberpunk 2077, o que é um jogo bem estilo GTA, e foi liberado apenas um carro. Seria uma decisão da equipe apenas um carro, ou uma jogada de marketing da Porsche? Capítulo 5. As exigências da Ferrari. Uma palavra certa para definir Ferrari não é nem exigência, e sim exclusividade. A Ferrari é uma marca que protege sua imagem com unhas e dentes, tanto que não basta ter dinheiro para comprar uma Ferrari, você merece ter uma Ferrari. Você tem de passar uma imagem de que tem o necessário para ser o dono de uma Ferrari, e cumprir uma lista enorme de pré-exigências para aí sim ser chamado, e quem sabe conseguir a sua. Para ter uma ideia, qualquer tipo de customização em uma Ferrari, principalmente uma customização drástica, viola os termos de uso. Para quem quiser muito uma modificação em sua Ferrari, o serviço precisa, obrigatoriamente, ser feito na sede da fabricante, lá na Itália. Se ela é tão criteriosa na vida real, é claro que nos games não ia ser diferente. A Ferrari acredita em manter um controle rigoroso sobre quais seus carros podem e não podem aparecer em games de corrida para ajudar a manter a exclusividade e prestígio da marca. Muitos modelos da marca apareceram em Forza Horizon, Assetto Corsa, Grand Tuismo, e até alguns Need for Speed. Só que mesmo nos jogos onde há Ferraris, ainda dá para ver que eles permitem modificações apenas sutis. Não podem modificar demais, não pode ter opções de modificações além da conta. E para todo mundo que fica se perguntando porquê, você não consegue modificar sua Ferrari do jeito que você quer, a resposta é uma só. Por que a Ferrari? O próprio Justin Bieber foi proibido de comprar uma Ferrari zero quilômetro em suas lojas oficiais por ter modificado seu modelo. Ele fica em uma lista onde não é possível comprar mais. Capítulo 6. A exclusividade da Rolls Royce. Rolls Royce é uma marca de luxo, e por isso é muito menos comum ver veículos dela em jogos de corrida. Isso acontece porque a marca acredita que, por apesar de ser de luxo, ficar associado aos veículos delas com jogos de corrida pode fazer mal à reputação dela. Mas claro, isso valia só para os jogos, porque para filmes e programas de TV, ela nunca teve nenhum problema, e estava tudo liberado. A única coisa que ela exigia nesses casos é que envolvesse dirigir em condições realistas. Ela também tinha um certo receio de liberar seus carros, pelo fato deles não serem carros de corrida, muito menos esportivos. A Rolls Royce já tinha liberado seus carros para alguns games mobile, tipo o CSR, o Racing 2 e o Asphalt 9. Só que fora o Mobiles, estava mais difícil eles liberarem. Mas mesmo com essa exclusividade toda e diversas regras, ainda assim nós temos jogos que modelos Rolls Royce foram licenciados, como o Forza Motorsport 5, que foi o primeiro jogo a apresentar oficialmente veículos da marca, com o Rolls Royce Raid. E depois o próximo jogo a contar com o Rolls Royce foi o Forza Horizon 3 com o modelo Down. Até o momento parece que a marca não liberou para outros jogos. Talvez seja melhor você comprar o seu ou jogar no celular. Você sabia das regras dessas marcas? Mande para os seus amigos que não sabiam e a aba de comentários é sua. Te vejo na próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho